Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Bom, galerinha, hoje eu estou aqui na minha cozinha para fazer um vídeo resenha de um fogão novo que eu comprei e esse fogão é um fogão da Atlas, modelo Atenas Glass esse fogão que eu estou gostando bastante e hoje resolvi fazer esse vídeo para demonstrar para vocês para mostrar para vocês como é esse fogão aí como eu estou utilizando ele e se é bom ou não Ah, e antes de conferir, não esquece de se inscrever aí no canal para quem ainda não é inscrito ativa o sininho porque assim que eu enviar vídeo novo você fica recebendo em primeira mão e também não esquece de deixar aquele joinha maroto no vídeo e bora lá conferir a resenha desse fogão esse daqui é o meu novo fogão da Atlas, modelo Atenas Glass para quem não viu os outros vídeos, eu tenho já o fogão da Daco que é a mesma empresa da Atlas e o fogão Atlas Top Gourmet Glass que eu fiz aí vídeos dele, um branco e um preto os vídeos bem legais, para quem não assistiu ainda vou deixar linkado nos cards e dar uma conferida lá depois que vocês verem esse vídeo e esse daqui é o meu novo fogão como eu mudei para o interior, eu optei por deixar aquele meu fogão da Daco que era um fogão de embutir lá no meu apartamento e resolvi comprar esse daqui da Atlas eu comprei esse de quatro bocas mesmo que é um bem simplesinho porém ele é muito bonito vocês podem ver por aí que está refletindo a janela mas ele vem com uma mesa de vidro, vidro temperado e é um fogão super bonito esse modelo Atenas Glass ele é de quatro bocas, as medidas dele ele vai ter de largura 48 cm altura ele tem 88 cm e profundidade ele tem 59,1 cm aqui são quatro bocas são duas bocas grandes e duas bocas médias ele tem também acendimento automático vocês vão ver aqui pelo botão indicando aqui acendimento automático aqui o modelo dele Atenas Glass o puxador dele aqui em aço escovado super bonito e lá embaixo a marca Atlas aqui o botão do forno ele tem um mínimo de 190 graus e o máximo 290 graus os botões para o fogão são quatro botões, são quatro bocas as grades dele aqui é em aço esmaltado o outro que eu tinha era em ferro fundido ele tinha um pouco mais de peso ele era mais pesado aqui as bocas vou ligar as chamas dele aqui para vocês verem como que ele funciona ligado aqui mas ele tem uma chama bacana eu quando comprei ele que é o outro que eu tenho no apartamento ele é gás encanado esse daqui ele é gás de botijão então a diferença aqui é que a chama dele parece ser mais forte eu cheguei a queimar comida aqui porque eu não estava acostumado ele aquece bastante e bem rápido aqui a parte do forno então vou abrir aqui para vocês verem o forno dele também é bem simples aqui ele tem vidro duplo que é o vidro aqui da frente abrindo aqui ele tem outro vidro aqui de proteção ele vem com uma grade somente não é dupla grade igual o outro é uma grade só e ele tem a capacidade de 50 litros a capacidade interna do forno dele de 50 litros aqui eu consegui já assar pizza então uma forma de pizza grande ela cabe aqui numa boa o único ponto aqui que eu sinto falta no outro é a iluminação esse daqui ele não vem com nenhum tipo de iluminação não tem lâmpada não tem luz de forno mas também o aquecimento do forno ele é super rápido eu cheguei a queimar coisa nele também por ser rápido então ele assa super bem as coisas aqui ele vem com esses pezinhos aqui que deixam ele mais afastado do chão e é um fogão que eu estou gostando bastante uso ele diariamente para fazer comida, meu almoço uso o forno também já usei bastante para assar esfirra assar bolo já utilizei bastante assar pizza nesse forno ele assa super bem rápido aqui na lateral a pintura ele é um preto fosco que contrasta com essa parte do vidro aqui essa mesa de vidro ela é toda reluzente essa parte fosca aqui é boa também para não ficar mancha você pode ver que não encostou o dedo aqui não fica aquela marca de digital e aqui a parte da frente também é esse preto fosco a única dificuldade que tem aqui é na limpeza dessa parte de vidro o outro que eu tenho da Daco ele é branco então ele não aparece tanta sujeira o preto ele aparece bastante sujeira pode ver que eu vou pegar aqui já fica a marca de digital então qualquer poeirinha que cai aqui ela fica já visível porque o preto ele tem esse problema de qualquer sujeirinha já aparece eu tenho uma dica para quem tem esses fogãos com mesa de vidro é um sifre se passa no sifre ele deixa brilhando mas a limpeza aí a maior dificuldade nele mesmo é para deixar limpinho essa parte aqui mas é fácil também limpar qualquer sujeirinha você passa um pano não precisa ficar esfregando passa o pano com sifre ele já fica limpo pontos positivos desse fogão o aquecimento dele que é rápido a praticidade de aquecer a partir do forno de aquecimento rápido então ele assa super rápido as coisas a partir do fogão de ser super rápido também para cozinhar os alimentos o acendimento automático dele que é por esse botãozinho então é bem prático é simples mas é prático comparado com o outro meu que é aquela digital lá que sempre dá problema esse daqui é bem mais simples a mesa de vidro que é fácil para limpar então você fez o alimento aí fez a sua comida você passa uma esponjinha aí já está limpo por ele ser compacto como eu escolhi essa opção de quatro bocas ele não é tão grande é bem compacto aqui na minha cozinha que é uma cozinha não tão grande ele cabe certinho pontos negativos que eu acho nele a parte do preto qualquer sujeirinha aí você consegue enxergar e a parte do forno por ele não ter iluminação eu acho isso um ponto negativo mas que também não afeta tanto aí no uso do dia a dia a Atlas deveria ter colocado aí uma iluminação de forno para facilitar aí na hora do cozimento você não precisar ficar forçando ou abrindo para ver se está cozido se está assado ou não o alimento e outra coisa que é um ponto negativo mas não é não é pela fabricação mas quando eu comprei esse fogão aqui ele veio com dois botões quebrados como eu comprei aluguei essa casa aqui e eu demorei para mudar para essa casa ele ficou mais ou menos mais de um mês parado e quando a gente foi abrir ele ficou que estava dois botões quebrados então a gente acabou substituindo você pode ver que esse do forno aqui ele é diferente não muito né eu comprei aí nessas lojas que vende gás então o botão dele aqui é diferente é um ponto negativo pelo transporte né como eu comprei na Amazon o vendedor aqui enviou enviou com dois botões quebrados isso é um ponto negativo mas que não é da marca né e sim quem está fazendo o transporte desse produto para quem tiver interesse na compra desse fogão vou deixar linkado no bloco de informações e fixado no primeiro comentário comprando pelo meu link vocês também estão ajudando o canal e esse foi o vídeo do dia da resenha do meu novo fogão Atlas Atenas Glass um fogão super lindo prático e bem funcional eu sou o Wanderson vamos ficando por aqui e até o próximo vídeo até mais e aí o que você vai fazer é o que você vai fazer o que você vai fazer o que você vai fazer